Fala galera, aqui me fala é o Peck, e sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft junto com o moço Peck Fala galera, aqui é o moço Peck, junto com o moço Peck E aí galera, beleza, aqui é o moço Peck E aí, junto com o moço Peck também Eu tô determinado, eu tô determinado Então, questão de Peck, o que tá acontecendo aqui? É o moço Peck! Não, aí que tá, todo mundo botou a skin do Peck, não sei por qual motivo, foi meio que aleatório Daí a gente tentou gravar um vídeo O que? A minha skin Daí a gente pensou Daí a minha, não sei o que tá falando que a skin dele é melhor Mas a gente pensou em gravar um vídeo com um bonde dos PeckTW, vamos dizer assim Aonde todo mundo tá com a skin do PeckTW e a gente joga em SkyWars pra ver se o poderzão do moletom azul Com o símbolo do Pac-Man cria o poderzão necessário pra criar arquiteto Poder, tô vendo esse poder Será que tem o poderzão mesmo galera? Eu tô vendo esse poder também Eu tô vendo esse poder que não existe hein Não vê galera, não vê que vai valer a pena Beijo, beijo galera Começou galera que o bonde do Peck vou ensinar pro pessoal como que joga né galera Não, não é não Eu que vou ensinar ou será que Eu tenho uma dúvida, será que vocês vão jogar por vocês mesmo ou será que a skin do Peck vai dar o poderzão? Vai determinar, vai determinar Vai tirar o poder ou adicionar o poder hein Eu acho que vai tirar ai, meu deus Galera, eu vou dizer pra vocês que eu acho que a skin do Peck vai dar o poderzão, sabe por que? Hum O que Peck cê falou? Não Porque, já viu eu jogar ruim? Já viu eu jogar ruim? Tão ferrado, tão ferrado, tão ferrado Todo dia, todo dia Não, não Tô conseguindo Mike Só pra mostrar como o Peck é ruim Se der errado galera, deixa aqui Não galera, não, não Esse vídeo é pra mostrar meu louvor Mateu já, já mateu já hein Ué, era o seu ou que isso? Matamos você, vai me ser a boba hein Eu vi um Triverman ali Que que é a skin do Peck? Skin do Peck, ó Se você tá caindo pelo meio, você me avisa Vou jogar na válvula Tá aqui, tá aqui Vocês vão gostar de pintar no meio LukeCraft, LukeCraft Vem cá LukeCraft, vem cá LukeCraft Pega todo mundo, pega todo mundo LukeCraft, LukeCraft joga muito Meu Deus Pega esse homem, pega esse homem 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 Bata uma mita, bata uma mita O Mike ele ficou por um fio Nossa, fiquei por um fio da goiaba hein Se a goiaba já tem um cabelo Peraí, tô chegando Cê tem gode pra me dar pra me dar pra florecer? Pouco não tem ninguém aqui embaixo hein Pouco não tem ninguém aqui embaixo Galera, vou montar um plano aqui Peraí, me dá gode aí pra alguém Preciso Meu Deus Eu tô morrendo, eu tô morrendo Pega, pega, pega Pega, pega Você quer ter um arco mais forte do Minecraft? Meu Deus Então eu sei, eu acho Tem que cantar Encanta aqui embaixo Pega Mike, Mike, canta um arco aqui embaixo Vai ter um arco mais forte do Minecraft, prepara Tem certeza? Nossa, 4 Nossa, 4 Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, um dos arcos mais fortes mesmo, JV, verdade Tem gente em cima galera Nossa, é forte mesmo hein Alfiada 3 Dá 10.75 de dano Ó o pack morrendo ali ó Ó o pack morrendo ó Morre Ó o pack morrendo, morreu Ó essa parte já vai Mas eu matei o cara hein Nossa, eu morri Eu morri Vem vir, eu apodei, eu apodei Tinha, eu tô chegando, tô chegando Matei Matou um hit? Um hit? Um hit? Caraca Peraí velho, dá um hit só pra ver Nada Tem o que aqui? Cadê, cadê Vem, vem, vem Eita buguei aqui Nossa, ele matou o sarão hein É Cearei ali o nome dele Ceará Ceará Ceará, Ceará Ceará, Ceará Ceará, Ceará Meu Deus, eu quero o pessoal É tipo, você vai pro Ceará no futuro tá galera Você vai pro Ceará, Ceará Ceará Nossa hein galera Tem gente nas ilhas ali, minerando, pegando os blocos O cara pensa que eu não servava alguém Ilha 11 Deixa eu ver, 10, 11, e 11 ali ó 11, gente O que? Tem um cara na ilha 11, na ilha 2 Segura assim ó ele 11 ó Nossa hein Mano, eu encotei o peitoral da proteção sim Meu Deus hein Tem alguém bugando minha fresta aqui hein Tem muita proteção galera Tá alguém bugando minha fresta aqui hein Taca a flecha nele, taca a flecha nele, taca a flecha nele Taca a flecha nele, taca a flecha nele Taca a flecha nele, taca a flecha nele ó Mas alguém bugou minha NPO Meu Deus, alguém bugando minha NPO Peguei muita vida moço O que cê tá fazendo, Mike? Cê tá fazendo qual é o seu plano, Mike? Qual é o seu plano? Eu não tenho plano, eu tenho plano Vem pro lado errado moço Oi moço Já era fi Matou, tia, matou o cara que tá aqui embaixo Tem um que bugando minha flecha moço, tem um que bugando minha flecha É um cara no... é pra ele Não sei, deve ser o espectador Eu tô... eu tinha tão ruim, não mata, não mata E agora, mas quando cê vai pra ilha? Cê pode ir pra ilha lateral que tem um caminho pra ir pro meio moço, não sei se cê viu Ou já tá vendo ali ó Tem, mas eu tô com muita pouca vida, tô com um coração Tô com medo de alguém bugar aqui Hummm Ele botou água ali ó Cuidado, tia, cuidado Eu já tô vendo ele entrar Nossa A máquina do seu olho é lateral no número 10, gente Número 10 aqui do lado, gente Vou lá, vou lá, vou lá Já teve uma soma, já teve uma soma Já teve uma soma, já teve uma soma, cara Só falta o slot Gamsons Onde que ele tá? Tô com muita pouca vida, esse é o problema Esse é o problema Será? Só a skin do pack aí, nossa hein Será que é esse? A skin do pack A skin do pack tava condenando, galera Não, na ilha número 5 Não, tá condenando não Então vocês tão ganhando? Vocês ganharam quando condenou, não Ilha número 5 Isso, Mark Taca na ilha número 9 por algum motivo aleatório Ah, porque meu amigão tá aqui, né? O Jotinha, né? Ah, deve ter sido É, amigão não, hein? Pack terceiro Esse é o pack terceiro, esse aí Tati, mais duas vezes Quem é o segundo? Então, o segundo é a Monkays, né? Monkays, você tá de pack também? É a Monkays Eu tô de pack Você me matou antes de ver, né? Mas você tá vermelho? O pack não é vermelho, não Falei assim, Mark, que trem vermelho Eu sou vermelho Não Muito mais bonito que azul É uma modificação Nossa, eu já tô sem enderpeel, hein? Meu Deus, hein? Pula do void Pula do void Pula do void depois, né? Ótima vida Falou, Mark Vamo terminar com isso aqui logo Vamo lá Cadê eles? O que é que eu tô fazendo? Tem que ocupar com o plug aqui Não tem isso Ai eu já tava pulando galera Não tem isso Mas eu mandei pular Mandei pular Pula daquele erro lá Tem que pular mesmo É uma regra Não mete um erro daqui Não tem que apurar Dali na 5 Ele tá indo pelo caminho oposto Pelo que ele podia ir Caminhos difíceis são mais prazerosos Ah não, Game of Thrones De novo, hein Mike só chora, galera Ele só reclama É a reação do seu skin Não, ele tá na ilha número 5 Eu tô falando pra vocês que é o número 5 Mike tá na 5 É a 2, pede Ah não, galera, depois dessa Galera, adeus aí, ó Adeus aí, ó Vamos pra próxima Vamos pra próxima Galera, lembra no começo do vídeo Que eu falei que eu era bom? Então isso aqui foi um lapso Esquece, agora o cara não sabe o que é 2 e o que é 5 Depois dessa aí eu nem sei o que é mais Começou aqui, galera? Começou esse trem aqui Vão doido agora Vão doido, dessa vez a gente ganha Meu Deus, a pior armadura que eu poderia conseguir Em 15 anos jogando Sky Wars eu consegui A pior armadura do mundo Eu juro que por tudo que eu nunca consegui Ouro Ouro, mundo Ouro, ouro Provavelmente é caro Provavelmente é caro Ok, Zó, tive uma ideia Vai lá Se valer de alguma coisa Vamos lá então, ó A gente taca lá naquele andar principal E pula num andar subterrâneo que tem água, ok? Pula num andar que tá aqui Não, não, fazer isso não Vou fazer isso, vou fazer isso Vou fazer isso E chegaria batendo a galera Mas o que tá acontecendo? A skin do pack cria uma fraqueza Cria uma fraqueza Cria uma fraqueza Cria uma merda Cria uma merda Uma grana ainda Cria uma fraqueza Cria uma fraqueza desnormal A fraqueza é Eu entendo as pessoas serem inúmenos Mas o mais que do pack é pedir pra morrer Vai, vai, vai Relaxa, relaxa Vai pack, cria pra baixo Cui, tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Galera, coi Que tem alguém ali no meio Galera Tu aqui embaixo Tu aqui embaixo Tu aqui embaixo Tu aqui embaixo também Miquel Full diamond Full diamond Transformei aqui Peraí, eu tô ouvindo um barulho estranquinho Meu Deus Nossa, eu já vou até correr Meu Deus Que cunha Surgiram Shhh O LUCRAFT PR vai explodir Sério, vem aqui BOOM Nossa Não quis Taquei fogo no LUCRAFT PR Taquei fogo nele Matei Boa 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 Matei Cuidado, hein Cuidado, hein Tô fudinho, mano Agora 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 Pegou nele Agora só na alegria Agora só na alegria Estrucidade Tô tentando Levei dano Eu acho que tô ficando ganancioso Eu quero matar Pus amigos Não, não, não Pus amigos não Pô, não Eu sou tipo Ouvir na nex Dessa família Vermelha no caso Mô Mô, a mão é do contra Tomo de azul Tomo de roupa Fica E ela de vermelha Não Mô, mano Tá bonita, moda Galera Tô aqui Tô aqui em cima Quem bateu? Tem gente aqui Tem gente aqui Mata mais um Mata mais um Poder jodístico Nossa, matou também Caraca, gatinha Virei gladiador agora Nesse jogo Vamos ver então Matei mais um Tá matando todo mundo Tô até comigo Matei três Matou não Opa Mata mais um Mata mais um Aqui Eu morri TNT tá sendo boy Ali, ó Meu Deus Cuidado, amor Que isso Galera Cuidado, Matinha TNT, TNT Quem que tá dropando TNT? Tem um cara aqui do lado Tem um sujeitinho aqui do lado Você viu? Pega que eu traí ele Vocês foram bons Valeu, meu Pega Valeu Ai, ai Aqui, aqui, aqui Matei Matei esse cero aqui O Mike me disse que você viu Eu tô sendo O que aconteceu? Eu não vi não Ai, meu Deus Como é que não viu O meu pressão O cara tá me atacando aqui O que aconteceu? A minha pressão também tá caindo Mike, não era pra não ter visto Tinha o cara me atacando Acabei de me matar Ai, não, Mike Não acredito que você não viu Então é isso, galera Esse feito que o JV e o Packface Foi tão poderoso Que crashou até o servidor Não sei o que aconteceu Não Mas você vai avisar o JT aí É, não esqueça O jogo explodiu Não esqueça também De se inscrever no canal Amor, que é o JV Que são ótimos canais Eu recomendo muito É isso, né? É isso, mano Então é isso, galera Até mais Tchau 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 Tchau